olá pessoal boa tarde pra vocês tô vendo um vídeo aqui pra vocês pessoal que essa caixa aqui uma caixa que estou enviando dessa semente lá pra minas gerais e isso aqui são sementes de sica revoluta que eu tô enviando para uma empresa né que é uma empresa muito conhecida na região de minas gerais que é o plantas e flores mundo verde tá e aqui é seca revoluta que nem eu passei pra vocês tá eu tenho servido aqui que eu tenho passado pra vocês falando pra você dessa planta linda essa planta maravilhosa ok pessoal então aqui nós temos uma quantidade de semente pra enviar pra qualquer lugar do brasil se assim você tiver interesse ok nós viemos na faixa de mil duas mil até três mil semente nós enviaremos lembrando que essa planta é uma planta mais conhecida uma planta mais cultivada no brasil e no mundo é uma planta que ela gosta muito de sol pessoal é uma planta que ela gosta muito de só uma planta gosta de menos águas é uma planta que tem bastante resistência também tá ok pessoal essa planta aqui elas são frutos muito linda eu vou mostrar pra vocês aqui a essa planta tá que eu vou mostrar pra vocês aqui tá então tá aqui não é mostrar pra vocês aqui essa aqui essa aqui pessoal é assim que revoluta é uma dessas mudas e essa muda aqui também tá vendo aqui ó tudo que você está vendo aqui são a cica revoluta tá que eu tô passando pra vocês a respeito dessa planta aqui tá é uma planta que tem bastante resistência a o sol tá bom gente a a sombra era uma grande resistência é só tá ela ajuda muito bem a se desenvolver é local muito quente tá ok e com você eu tô falando pra você porque essa planta aqui nós temos estudado muito sobre essa planta aqui e analisando então nós temos aqui essa quantidade de plantas de sementes para enviar pra vocês o nome dessa planta aqui para que vocês não conhece é a chamada nossa querida cica revoluta ok então tá aí mostrando pra você um forte abraço e falando dessa linda planta linda e maravilhosa que nós temos aqui tá ok caso você tiver interesse é só você entrar em contato conosco nessa empresa aqui tá ok então tem pessoal mas um forte abraço pra você falando da cica revoluta tá eu essa semana eu catei uma semente dessa planta aqui eu queria mostrar pra vocês achei onde estava ela estava germinada eu queria mostrar pra vocês aqui como que ela que ela germina tá essa planta aqui pessoal ela germina ela germina nessa nessa área aqui ó ela essa planta que pode plantar de cabeça pra baixo assim nesse modelo aqui também nesse jeito aqui você ou deitada também ok eu queria ver aqui pensar que tem uma uma semente que eu tirei e ontem e eu queria mostrar pra vocês tá uma examinada que eu tinha encontrado mas nós vamos amanhã amanhã vamos encontrar ela tá e vamos passar pra você tá ok então tá aí pessoal forte abraço pra você continua dando um like pra nós e continua escrevendo no nosso canal tá aí mostrando pra você a cica revoluta uma planta linda e maravilhosa tá bom forte abraço que deus abençoe e não esqueça de dar um like e te inscreveram no canal tá ok mas essas questões e manda sua dúvida e manda também a sua física também tá ok gente tem um forte abraço fica com deus e até o próximo vídeo pra vocês essa aqui é a cica revoluta